Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Português em Detalhes. Muitos alunos reclamam da quantidade de textos existentes na prova do Enem, mas tudo isso exige treino. Então vamos colocar em prática todos os conceitos que nós vimos na primeira aula. É importante que você tente resolver a questão comigo, pensando aí qual seria a alternativa que você iria marcar se você estivesse fazendo a prova. Às vezes a questão já vai te dar o gênero, como eu comentei na primeira aula, e você precisará apenas dizer quais são as características desse gênero. Então vamos à primeira questão. Querido diário, hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar, mas eu não quebro porque sou macio, viu? Então nós temos aqui um trecho e a questão vai me pedir algo sobre esse trecho. Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque. Na primeira aula nós falamos sobre uma característica muito importante dos gêneros textuais, que é a intergenericidade. Quando eu tenho um gênero que se mistura com outro, ou seja, eu posso ter um gênero que vai ocupar a estrutura de outro. Neste caso nós temos uma letra de canção, que é um gênero, e temos o gênero diário. Nós podemos ver então que o gênero, por seu propósito comunicativo, é uma letra de canção. Mas essa letra de canção tem características de diário. Na hora da resolução da prova, é muito importante que você compreenda o enunciado da questão, para então marcar a alternativa correta. É importante perceber que aqui neste enunciado, eles já colocam o gênero que vai ser abordado na questão. Então, uma característica do gênero diário que está presente na letra dessa canção é o quê? Nós vamos pensar no gênero diário e quais são essas características gerais. É possível perceber nessa letra de canção, sobre as características do gênero diário, esse diálogo com interlocutores próximos? A tendência é olhar para o texto, tentar encontrar essas características no texto. Mas nós não podemos tirar de mente que as características que nós queremos são as características do gênero diário. Então, embora exista alguma alternativa que apareça no texto, se essa alternativa não estiver de acordo com o gênero diário, eu não vou marcar a questão. Então, não ocorre esse diálogo com interlocutores próximos. Próxima alternativa. Recorrência de verbos no infinitivo. Nós vamos perceber que, de fato, no texto, nós encontramos verbos no infinitivo. Nós vamos observar aqui o verbo ter, ficar, o verbo viver, o verbo espreitar, o verbo quebrar. De fato, isso existe no texto. Eu tenho a recorrência de verbos no infinitivo, isso é verdade. Entretanto, a questão está pedindo as características do gênero diário. Então, a alternativa B também está incorreta. Predominância de tom poético. É claro que, se eu tenho uma letra de canção, eu vou ter nela a poesia, eu vou ter esse tom poético. Mas a questão me pede o quê? Uma característica do gênero diário. Às vezes, o diário não vai ter esse tom poético. Então, eu não posso afirmar que o tom poético é o que caracteriza esse diário dentro da questão. Então, o tom poético não é a minha característica do gênero diário, embora no gênero diário possa aparecer também esse tom poético. Alternativa D. Uso de rimas na composição. Sim, eu tenho rimas, lembrando que eu tenho uma letra de canção, mas todas as vezes em que eu utilizar o gênero diário, eu vou colocar rima. Então, a rima é uma característica do gênero diário? Não. A rima aparece no texto, mas não é ela que vai evidenciar a minha característica do diário no texto. Então, a alternativa D também está incorreta. Nos resta, então, a alternativa E, a última alternativa, que diz narrativa autoreflexiva. Eu vou marcar aqui, como o nosso gabarito, o diário é um gênero textual que, essencialmente, faz parte da tipologia narrativa. Pode ser também que a questão destaque um trecho de um diário só para confundir você e coloque um trecho descritivo e pergunte qual é a tipologia. Por isso, é importante treinar as questões, para saber se a questão pede a tipologia predominante ou a tipologia presente só num trecho. O diário é essencialmente narrativo, mas, como eu disse, ele tem trechos descritivos, tem trechos que trazem essa ideia de dissertação, quando dentro do diário aparece a opinião, mas, na sua essência, ele é narrativo. Nosso gabarito é, portanto, narrativa autoreflexiva, como característica desse diário dentro da letra de canção. Nós vamos perceber aí que está havendo uma progressão temporal. Aconteceu uma coisa, depois aconteceu outra, depois outra, que é o que caracteriza a tipologia narrativa. Nós vimos que é uma questão de gênero textual, mas que, na verdade, você só vai conseguir resolvê-la se você tiver o conhecimento sobre a tipologia e sobre as características gerais dessa tipologia. Vamos resolver mais uma questão do Enem 2015. João Antônio de Barros, biografia. João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu em 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá. Marceneiro, entalhador, estilógrafo, poeta, repentista e escritor de literatura de cordel, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Resiste em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livreitos de cordel e das cantigas de improviso ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo. Nós temos várias questões que têm essa mesma estrutura, por isso que eu falei, resolver questões é importante para que você saiba como é que o Enem coloca esses conteúdos dentro da prova. Então, nós vamos observar aqui que o gênero já está sendo dado, é o gênero biografia. E, além de te dar o gênero, a questão também já te fala o que é essa biografia. Então, a biografia é um gênero textual que faz o quê? A biografia descreve a trajetória de determinado indivíduo. Então, nós já temos o gênero biografia e a questão também já te diz que essa biografia descreve, ou seja, ela faz parte de um texto da tipologia descritiva, evidenciando sua singularidade. No caso específico de uma biografia, como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é. Vamos entender a questão. É muito importante que você compreenda a questão para, então, marcar a alternativa. Então, retomando, a questão te deu o gênero, a questão te deu a tipologia desse gênero e o que ela quer, então? Ela te pede apenas para que você identifique um dos principais elementos constituintes dessa biografia. Alternativa A. A estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surta os efeitos desejados. Essa questão parece bem correta quando eu olho, por exemplo, eventos reais e relaciono a biografia, relato biográfico. Ela é tentadora, mas existe uma palavra aqui que daqui a pouco nós vamos ver o significado dela, que é estilização. Neste texto não ocorre essa estilização. Daqui a pouquinho eu explico para vocês o que é estilização. Então, a alternativa A está incorreta. A alternativa B nos diz o seguinte, o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica. Então, nós temos a biografia que traz esses diversos eventos construídos em uma perspectiva histórica que valorize seu percurso artístico. Então, nós vamos ver que no texto fala que ele é um grande divulgador da poesia popular nordestina e isso tudo é feito ao longo desse relato de sua trajetória histórica. Vamos, então, deixar a alternativa B e ler a próxima alternativa. A narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. Existem partes no texto que falam sobre a trajetória da vida dele, mas em nenhum momento esse texto objetivo é ressaltar a qualidade de sua obra. Nós vamos ver que são colocados elementos no texto de forma também descritiva, mas a narração desses eventos não garante a qualidade dessa obra. Por isso que a alternativa C está incorreta. Alternativa D, uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada. A palavra que nos coloca diante do erro da alternativa é principalmente essa ênfase, a vida exemplar. No texto não se destaca essa opinião acerca da vida dele, mostrando como vida é exemplar. Então, a alternativa D está incorreta. E a última alternativa, uma exposição de eventos de sua vida. De fato, ocorre uma exposição desses eventos da vida que mescle objetividade e construção ficcional. Então, aqui a palavra ficcional vai nos mostrar que a alternativa está incorreta, porque é uma biografia, não tem esse caráter ficcional. Nos resta, então, a alternativa B, como esse relato de eventos da vida da pessoa biografada e a valorização do percurso artístico. Eu quero também aproveitar a questão para falar um pouquinho sobre a estilização. A estilização é um tipo de intertextualidade que tem como objetivo manter as linhas gerais de uma obra, mas ela vai modificar a maneira de expressar. Quando, por exemplo, o cinema decide estilizar determinada obra, é esse fenômeno que está ocorrendo. Nossa próxima questão é do Enem 2009. Então, nós vimos gêneros que podem ser feitos por meio da linguagem verbal. Nós temos gêneros que também são formados por linguagem não verbal. E temos gêneros formados pela linguagem mista, que é a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, que são os chamados textos sincréticos. Nesta questão, nós vamos ver mais um gênero, que é o gênero quadrinhos. Alternativa A, em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem contida no texto, como pode ser constatado no primeiro quadrinho. Gente, se eu tenho um texto misto, se eu tenho um texto não verbal, a imagem vai ser essencial. Eu não posso dizer que ela pouco contribui, que ela é menos importante que a escrita. A imagem, sim, mantém um papel primordial nesse tipo de texto. A imagem mantém, sim, um papel primordial nesses textos. Então, a palavra pouco traz o erro para a nossa alternativa. A imagem muito contribui. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos ver a alternativa B. Cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara. Então, nós vamos marcar aqui a linguagem rápida e clara. Que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. Gente, será que isso aqui facilita a compreensão? Se você se deparar com esse tipo de linguagem, a não ser que você seja da área, será que isto aqui facilita a minha compreensão? É claro que não. Então, a alternativa B também é uma alternativa incorreta. Alternativa C. Em que o uso das letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos personagens? É claro que nos quadrinhos, nas tirinhas, a forma como as letras se organizam, elas vão mostrar essa expressão. Elas vão mostrar essa expressão de sentimentos. Por exemplo, lá nos quadrinhos, quando as personagens gritam, a letra fica maior. Quando pedem socorro, a letra muda de forma. Isso é verdade nesse gênero textual. Agora, se diz o seguinte depois. Como pode ser percebido no último quadrinho? No último quadrinho, nós não temos esse recurso. Então, a alternativa C também está incorreta. Na alternativa D, nós temos que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face. Nós vamos ter nas tirinhas, nos quadrinhos, textos pertencentes à tipologia dialogal que se aproxima dessa conversação face a face. Claro que alguns autores vão colocar as tirinhas, os quadrinhos dentro da tipologia narrativa, mas isso é uma outra discussão. O que importa é que, nesta questão, está sendo dito que esse texto escrito, ele possui características próximas de uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Então, nós temos aqui o balãozinho que traz uma conversação, o outro balãozinho que é muito próximo dessa conversação face a face. Vamos ver a outra alternativa. A alternativa E, em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Então, no segundo quadrinho, não é possível perceber com clareza essa sucessão cronológica. Nós temos, então, o erro na última alternativa, justamente porque essa sucessão cronológica não pode ser percebida no segundo quadrinho. Nós temos, então, nosso gabarito, a alternativa D. No segundo quadrinho, pode ser evidenciada essa característica da conversação face a face. Vamos ver, agora, uma questão do Enem 2014. É uma questão com um texto super curto. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desiquieta. O que ela quer da gente é coragem. Vamos ver o que a questão nos pede. No romance, Grande Sertão, Veredas, o protagonista, Riobaldo, narra a sua trajetória de Jagunço. Então, nós temos aqui uma questão que fala sobre o romance e coloca a tipologia textual que é narração. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de um. Então, observem, o gênero geral ali é o romance. O romance é uma narrativa um pouco mais longa que o conto. Ele, então, faz parte da tipologia narrativa. Mas, além do romance, a questão também identifica trechos com características de outros gêneros. Então, esse desabafo vai fazer parte, vai se aproximar das características de qual outro gênero. E o candidato é logo induzido a marcar o diário. Embora o diário possa também trazer um desabafo, nós vamos perceber que neste trecho específico, nós não temos essas lembranças pessoais sendo colocadas. Alternativa B, fábula, por apresentar uma lição de moral. Gente, se vocês pensaram em marcar fábula, nós vamos precisar treinar muitas questões, porque isso aqui não tem características de fábula. Então, a nossa alternativa B também não é o nosso gabarito. Alternativa C, notícia, por informar sobre um acontecimento. Será que aqui está havendo uma informação em forma de notícia, que é um dos gêneros textuais mais presentes no nosso dia a dia? É claro que não. Então, a alternativa C também está incorreta. E aí você se depara com uma palavra, pode ser que você nunca tenha visto essa palavra na vida, que é a palavra aforismo. E agora eu perdi a questão. Calma! Quando isso acontecer, você vai ler a outra questão e depois volta para saber se vai dar para marcar. Vamos ler a próxima. A próxima fala do gênero textual crônica. Então, ela diz que o trecho expressa as características de uma crônica por tratar de fatos do cotidiano. Então, nós vamos novamente olhar aqui para o texto e nós vamos ver que ele não tem as características de crônica. Mas aqui o texto não trata desses fatos cotidianos com a estrutura de crônica. Então, nos resta a alternativa D, aforismo, por expor uma máxima em poucas palavras. O aforismo é um gênero não muito conhecido. Ele também é apontado por alguns autores como um recurso. E o objetivo dele é o quê? Expor uma ideia, uma máxima, em poucas palavras. Existem, claro, que outras explicações mais profundas sobre o aforismo, mas não é o objetivo da nossa aula. Então, nós encerramos este nosso primeiro bloco de gêneros textuais. Nós falamos sobre as características gerais desses gêneros, como eles se diferenciam das tipologias textuais e, ao mesmo tempo, fazem parte dessa tipologia. E se você gostou desta aula, aproveite também para deixar o seu like. E aí Obrigado.